Fala aí pessoal, tô logo com vocês aqui, quem tá falando é o Victor, e bom pessoal, estamos aqui pra continuar nessa série de Dead Is Already Zombie Warfare E bom, como vocês viram no último episódio, a gente acabou de bloquear aqui o local 5 E... bom, eu tenho... ai, que droga, eu odeio isso Bom, eu acabei perdendo a gravação, perdendo a gravação não, o áudio acabou corrompendo do vídeo, e bom Eu meio que perdi toda a gravação que eu fiz aqui e tal, explorando E... eu tô aqui pra gravar de novo Mas bom, recapitulando tudo que eu fiz e falei no vídeo passado Seguinte, eu acabei upando o nosso ônibus pro nível 8 aqui Eu também ganhei algumas coisinhas aqui, como esse escape aqui de graça Bom, eu upei ele pro nível 8 Um personagem que eu upei até que bastante aqui, que foi o Policial Dias Eu acabei upando ele pro nível 8, sem contar os itens dele aqui, que eu maximizei esse relógio dele Upei esse livro aqui, e essa caneca aqui tá quase nível máximo também Mas bom, tirando isso eu só fiquei farmando coisa e tal, e upando o personagem errado Que eu não deveria, mas bom Continuando aqui, eu vou refazer algumas fases aqui, pelo menos as mais coisadinhas e tal E quem sabe nesse vídeo a gente já passe pro local 6 E bom, eu acabei de bloquear também essa coisinha aqui durante o vídeo passado e tal Mas bom Seguinte, coisas que eu fiz errado, muito errado, de verdade eu fiz besteira mesmo Foi ter upado a Charlotte aqui até o nível 7 Eu gastei dinheiro pra caramba nela, sem contar esse item aqui que eu maximizei dela e tal E bom, eu fiquei bem triste com isso, de verdade cara, eu não curti muito não E eu fiquei, nossa eu fiquei muito triste com isso, de verdade Porque tipo, a nossa Polina, ela já tá bem forte e tal E eu tô começando a upar ela também, por conta que ela tá com conjunto Hunter Ou seja, ela tá dando muito dano E eu pretendo upar ela nos próximos vídeos Bom, o objetivo desse vídeo aqui é liberar logo a próxima área Já que é que não tem lá muitas coisas aqui e tal E vamos jogando, enquanto isso eu vou falando aqui Bom, uma coisa que eu fiz que foi uma grande besteira no vídeo passado Foi ter comprado o Carlos e ter upado a Charlotte Por conta que eu queria o bônus Ah, eu odeio isso Mas como a gente já passou, tamo de boa Bom, uma das grandes coisas que eu fiquei bastante triste Foi ter upado o Carlos e a Charlotte Sendo que não precisava E sem contar que eu gastei quase 200 de dinheiro Com a skin da Piper Que daqui a pouco eu mostro Nossa, essa fase que é meio difícil, véi Ah, e sim, eu botei o barril aqui de volta no lugar Bom, eu acabei upando sem querer Sem querer não Eu peço a Charlotte na esperança de ela ficar bem forte e tal E meio que não aconteceu isso O que acabou sendo uma coisa bem triste pra mim Porque eu de verdade tava esperando que ela ficasse bem fortona e tal E acabou que isso não aconteceu Bom, vamos fuzilar logo todo mundo aqui E a melhor coisa que eu faço O que? Ah, a Polina morreu ali, véi Não tinha visto Deixa ela ressuscitar ele como zumbi aí E cara, nossa, véi Eu fiquei muito triste Isso porque eu gastei muito dinheiro Que eu poderia ter gastado com a Polina, cara Porque a nossa Polina tá bem forte já Aí esse dinheiro que eu gostei com ela Eu poderia ter gastado nela Ou seja, foi bem triste E depois que saiu o vídeo lá O penúltimo vídeo do coisa aqui Vocês estavam comentando que era pra me ter Não era pra me ter comprado a skin da Piper policial Coisa que eu me arrependo bastante Por conta que só com Charlotte Já serviria pra dar o bando da polícia e tal E eu acabei fazendo besteira E só besteira Bom, em compensação a isso Nosso policial Dias ele tá muito forte aqui, cara Isso é bom de verdade Pelo menos uma coisa eu acertei nesse tempo Que eu fiquei sem postar vídeo e tal E bom, eu até postei na aba comunidade isso O motivo do canal não ter ficado sem vídeo Ter ficado sem vídeo esses dias agora Por conta que eu fui fazer o Enem e tal E no dia que eu ia fazer o Enem Era o dia que eu ia gravar pra postar segunda Mas como eu... Mas como eu ia fazer o Enem também Aí complicou bastante tudo aqui pra mim Olha, tem coisa aqui Vamos fazer assim na... Ah, vamos com o time dos mecânicos Tem muito tempo que eu não vou com eles E bom, meu maior objetivo atualmente Cara, é o pau dos personagens De verdade, é o pau ônibus É o pau dos personagens Porque daqui pras próximas áreas Vai começar a vir coisa mais difícil e tal E bom, eu tô nível 8 aqui De vez em quando eu já tô passando Perrengue com esses personagens aqui Imagina lá na frente Que vocês falaram que é só modo pesadelo E tal E nossa, vai ser dificuldade pura aqui Bom, algumas coisas que vão mudar também Cara, eu tô pensando em comprar logo o Austin Pra pelo menos a gente ir farmando Muito dinheiro Por conta que, cara, eu já tô passando Uma necessidade já Em questão de moeda, véi Mano, é nem zoeira, véi Eu tô passando necessidade Porque eu preciso par um monte de time E eu também preciso fazer corrida de suprimentos E às vezes eu não tenho nem ponto pra isso, véi E nossa, isso é triste demais, véi Mas de verdade Meu objetivo atual É o pau dos personagens E comprar o Austin Porque com ele Pelo menos eu vou farmar Moeda pra caramba, véi Quando eu tiver com ele Isso vai ser, ó Uma maravilha Bom, como eu já joguei Essas marias dessas áreas aqui Não tinha muita coisa assim e tal Ou seja, pelo menos eu posso fazer algumas coisas aqui Vamos fazer essa missão aqui que eu não fiz Como a maioria aqui das fases que eu joguei No vídeo que o áudio ficou corrompido Pelo menos eu vi que não tinha nada demais assim Além de fase normal, fase normal e fase normal Teve algumas que eu apanhei e tal Mas eu consegui passar depois Eu refiz elas E bom, meio que eu posso prosseguir Porque, tipo, é quase a mesma coisa Que as coisas se repetem Ou seja, não tem lá muita coisa aqui E bom, cara Um dos motivos de eu estar querendo comprar o Austin É porque eu tô ficando obcecado Em querer pegar logo os itens Da Corrida de Suprimento, véi Porque meu irmão Nossa, eu tô ficando quase obcecado Em tentar conseguir logo esses itens Da Corrida de Suprimento, véi De verdade Nossa, bicho Já virou quase como uma obsessão essa minha, véi Ah, eu queria ver logo a Corrida de Suprimento daqui Olha, liberou Agora não sei se eu dou conta Bom, isso aqui eu vou testar em off Vamos, eu não sei Tô na dúvida Vamos fazer uma Corrida logo Em vez de ficar gastando gasolina à toa aqui Porque pelo menos com a Corrida Aí Eu já libero logo o Coiso todo Cara, até agora Tipo, pelo menos nessa área Parece que eu já desbloqueei Todos os zumbis que tinha Meu Deus E de verdade Tipo, parece muito Que eu já desbloqueei Todos os zumbis que Tem nessa área aqui Tanto que Apareceu só zumbis repetidos Das áreas anteriores e tal Tanto que eu nem Tipo, eu tô nem esperando mais nada Assim, tão coisado e tal Tipo, tá vindo só zumbis Tanto que eu não refiz quase nenhuma fase Do que eu fiz no vídeo anterior Por conta que só foi vídeo de coisa e tal Tipo, a maioria foi zumbi blindado Foi zumbi cientista Corrompido Sei lá o que Foi zumbi corredor e tal Foi bruxa E tipo, foi só isso mesmo Não teve lá tipo Oh meu Deus Esses zumbis imortais aqui Que também Né Né Bom, conseguimos passar aqui Pelo menos, né Tá, até o momento Tá vindo missãozinha fácil De boa e tal Eu sei que Nas próximas áreas Eu vou chorar Pra passar Num nível muito grande Cara Cara Eu acho que eu vou tentar Fazer um desafio aqui Provavelmente eu vou me arrepender Disso Porque eu vou perder Feio pra esse desafio aqui Mas já que o nosso vídeo aqui Tá sendo bem de boinha, velho Nossa, velho Tudo bem Vamos lá Tem dois desafios aqui Um é difícil E o outro também é difícil pra caramba Que eu não posso ainda 90 97 Vamos jogar mais uma Normal Pesadeu Nem a pausa, não Normal Vamos nessa normal aqui Vamos com o time normal, velho E sim Voltando pra aquele assunto Que eu tava falando Sobre os personagens do PA Bom Eu tô pensando Em upar a Polina E a Turbo, velho Por enquanto Por conta que as duas Tipo Eu tô dando até que bastante Elas duas Sem contar que a Polina Ajuda bastante Por conta da produção Do colete dela Ou seja Pra mim é uma boa Para ela Enquanto que eu não posso Comprar Tipo Nem o Coiso Cara Eu queria comprar o Roger E o Jorgenau Só que eu não tenho Uma fração Assim de dinheiro Tipo O Jorgenau Eu posso me esforçar muito Pra Farmar moeda E não comprar ele Posso E tipo Cara Isso seria uma baita ajuda Mas cara Por enquanto Eu ainda não tenho Um dinheirinho Pra Tipo É Ele é 9 mil Só que ele é Só que ele é Bem caro Porque Tipo Eu também tenho Que poupar Outros itens Outros personagens E tal Só se Desse Muita prioridade Pra ele Também tem O Coiso Dos itens Da Corrida De Suprimento Que é um pouco Mais difícil De se Farmar Isso é Grande problema Véi Porque tem Alguns itens Que eu preciso Farmar Tipo Tem conjunto Que é Ótimo Pra ele E que eu Ainda tenho Dificuldade Pra conseguir Bom Bora continuar Aqui E carai Véi Deixa eu ver Liberou aqui O desafio Liberou Tá Vamos fazer Pelo menos O desafio 1 Daqui Só pro vídeo Não ficar Sem muito Conteúdo E tal Eu acho Que cara Na próxima Área Nossa O vídeo Vai ser Mais curto Véi Ah é O que eu Tava falando Com certeza Eu vou Vim aqui Depois que eu Estourar Todos esses Bichos Vai vir Aqueles Bichos Lá Correndo Rapidão E eu Acho Que eu Fiz besteira Por quanto Que era Para me Estar com o Barril Agora Só que Eu não Estou Com ele E tipo Depois que eu Coisar Todo mundo Aqui Vai ver Aqueles Bichos Lá E tal Eles Vão Vim Correndo Me Dar Dano E tal Pá Eu Estou Prevendo Já Receita De Bolo Da Corrê De Suprimento Não Veio Bruxo Fodeu Ai Fodeu Filha Da Puta Fodeu Era Para Me Ter Trocado De Time Eu Juro Que Eu Estava Esperando Aqueles Esqueletos Lá Mas Viu As Bruxas Tá Foco E Concentração Aqui Engraçado Fala Como se Eu Estivesse Lutando Num Jogo De Torre Defensa Olha Que Incrível Tá Acho Que Eu Eu Vou Queimar Logo O Corpo Do Mecânico Aqui Para Ele Não Ressuscitar Depois E Termos Surpresas Meio Desagradáveis Mas Ok Né Tá Tamendo Muito Bicho Não Estou Gostando Disso Hum Não 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 Boa 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 Tá Tamo De boa Por Enquanto Não Tomamos Dano Até Agora Se A Gente Tomou A A A A Recuperou Vida E Tals E Eu Acho Que A Passar De Boa Cara É Só Tô De Assim Chegar 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 no final Vivo Já É Uma Grande Vitória Mas Vamos Ver Depois Né Bom Conseguimos Aqui E Será Que Acabo O Vídeo Por Aqui Dá Pra Fazer Mais Uma Fase Vai Tem Esse Que É Pesadelo Vou Tomar Um Pau Tão Grande Véi Missão Normal Desafio Aqui Também Vamos Fazer Essa Missão Normal Aqui É Vamos Fazer Ultiminha Pra Acabar O Vídeo Vai Ultiminha Nossa Senhora Eu Tô Lascar Nossa Vou Terminar Esse Vídeo Apanhando Demais Aqui É Olha Só Eu preciso Muito Tupar Meus Personagens Aqui Nessa Bodega Nossa Véi Os Bichos Tão Muito Tunado Será Que Dá Certo Isso Aqui Bora Dias Bora 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 Fudeu 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 Ai Droga Fudeu Merda Vai 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 Porra Tá Aqui É Um Taco Polina Vai Mecânico Taca Fogo Todo Mundo Oh My God Tá Esse desafio Vai Ser Um Pouco Complicado Pouco Não Já Tá Sendo Complicado Tá Talvez Esteja Na Hora De Eu Começar A Usar Os Coisas De O Gerador De Elixir Por Conta Que Eu Estou Precisando Nossa Cara Tem Uma Coisa Bem Difícil Aqui Já Tá Tamo Recuperando Vida Do Ônibus Tamo De Boa Eu Acho Tá Vamos Tocar fogo Em Todo Mundo Recupera Vida Ó É Graças As mecânicas Vamos Passar Mais Um Desafio Velho Tá Vamos Lá Acho Que Não Pega Olha Pega Tava Vamos Pô Bombeiro Outro Mecânico Só Quebra Ali Nossa Velho Vou Passar Eu Juro Que Eu Tomo Um Pau Muito Grande Velho Mas Pelo Vida Tá Bem De Boa Aí Ó Tamo Safe Estamos De Boa Eu Espero Não Perder A Gravação Se Esse vídeo Estivesse Ainda Porque Eu Não Perdi A Gravação Mas Bom Terminamos Aqui Libero Umas Coisinhas E Mais Uma Fase Aqui Normal É Tamo De Boa Vai Tamo De Boa Corre de Suprimento Que é Bom Né Nada Nada Não Tem Se Inscrever E Compartilhar Você Vai Tá Me Dando Bastante Olha Tem Uma Chave Bom Até O Próximo Vídeo E Tchau